Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E você vai me pegar E você vai me pegar E a gravação do meu coração Estou na bola nascimento Do meu coração, eu vou pegar um gairo Bem, um minuto A CIDADE NO BRASIL Vou me perguntar, Eu vou te dar mais e vou te dar mais Vou te dar mais para o resto. E vou te dar um tipo de gravidade, Vou te dar um tipo de gravidade, Eu vou te dar um pouco para o meu tempo, Eu vou te dar um tipo de gravidade. E a gravação da prazo, Eu vou dar um bom prazo, Eu vou dar um bom prazo, Eu vou dar um bom prazo,